Começou hoje um projeto para reaproveitamento de restos de frutas e verduras em feiras de Goiânia. Camila, é aquilo que ainda dá para ser consumido ou aquilo que já foi para o lixo? Tudo, viu, Oloares? Geralmente aqui nas feiras se produz muito resíduo, tanto reciclável quanto organo. O reciclável, os feirantes separam e a coleta seletiva passa aqui e disponibiliza um caminhão para vir recolher. E aquilo que são frutas amassadas, outras frutas que dá para comer mais que está com aquela manchinha e até cascas também dessas frutas, verduras, legumes que não são mais consumidos, que muitas vezes são recolhidos e levados para o aterro sanitário. O que a prefeitura quer fazer? Pegar todo esse material orgânico para fazer render outros frutos. A gente vai explicar isso já já, quero só mostrar para vocês que tipo de resíduos são esses. Aqui a gente tem, por exemplo, o bagaço da cana, tem aqui palha de milho, ali outras cascas de outros componentes também. Aqui tem laranja, tem ali chegando também de abacaxi. Deixa eu pedir para o pessoal trazer aqui também. O que acontece? Eles fazem aqui, vão aos feirantes, falam para eles, é feita toda uma instrução aqui com os feirantes para que todo esse resíduo orgânico, vocês estão vendo aqui chegando, é casca de abacaxi, né? Então é feita toda uma instrução aqui para os feirantes para que eles tragam todo esse material, esse resíduo orgânico para cá, para que ele vire compostagem. Você trabalha com isso, né, Olores? Você já faz, já tem essa educação ambiental aí ativa na sua chácara, né? Então você conhece bem como é que é feito isso. E é justamente isso que a Prefeitura quer fazer. Vou conversar agora com a Ravena Borges, que é diretora da parte ambiental da AMA, que vai explicar um pouco mais para a gente da necessidade disso. Porque tudo isso aqui, né, Ravena, ia para o aterro sanitário, né? Boa tarde para você. Sim, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. É exatamente isso que você falou. Essa é a nossa iniciativa aqui num projeto piloto na Feira Dom Bosco, mas que pretendemos também pulverizar as demais feiras de Goiânia. Pedindo então, orientando, trazendo a educação ambiental aos feirantes para que eles separem, como você bem disse, o que for orgânico e o reciclável. O reciclável a gente já sabe para como é que funciona, como é que é o trabalho dele. Agora esse material aqui, o orgânico, ele é muito rico. Então a nossa ideia é separar e encaminhar todo esse material para o viveiro da UFG, onde nós trabalharemos com compostagem. E assim vamos produzir adubos e fertilizantes para os parques e praças de Goiânia. Qual que é a importância disso, né? A gente sabe, né, Luara, que são 122 feiras cadastradas aqui em Goiânia, então o volume de resíduo a cada feira é muito alto, né? Fica espalhado algumas vezes na rua, outras pessoas descartam até de forma irregular, né, Ravena? Em Lotes Baldios. Então é uma forma de deixar a cidade limpa e produzir, dar a finalidade correta para esse insumo. Sim, exatamente. Essa é a nossa ideia. Inicialmente, trazer o aspecto ambiental de educação, de mudança de mentalidade dos feirantes. E a partir disso, aproveitar melhor esse produto para ambientar os nossos parques e praças. Agora vai começar aqui, essa aqui é a primeira feira, mas a intenção é colocar em todas as feiras de Goiânia. Exatamente. Esse é um projeto piloto, pioneiro aqui nesta feira. Mas, de acordo com a demanda, de acordo com a movimentação e toda a logística, a nossa intenção é implantar esse projeto em todas as feiras livres de Goiânia. Agora, isso também parte de uma conscientização dos feirantes, né? Começa primeiramente com eles, né? Feita essa orientação para que no final de cada feira ele recolha, ou seja, ele limpe ali o espaço dele e traga esse material para cá. Sim, exatamente. É a nossa terceira vez nesta feira, trazendo orientações, trazendo educação ambiental, contando com a conscientização e parceria dos feirantes. E a partir do momento que eles se habituarem a fazer dessa forma, ficará inclusive mais fácil para que as demais feiras tenham essa adesão. E isso, inclusive, a gente pode propagar também para fazer isso dentro da nossa própria casa, né? Claro, a educação ambiental, a separação do lixo que a gente fala, do resíduo, pode começar aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Porque é uma mudança de mentalidade que gera novos hábitos e assim um meio ambiente mais sustentável. Vale lembrar, né, Luares, que o aterro sanitário hoje, né, a vida útil dele, a cada vez que a gente coloca mais lixo lá, diminui a vida útil. E justamente essa é uma preocupação, né? Sim, além da educação ambiental, nós estamos tentando desviar parte do que iria para o aterro para outras finalidades, para que ele não fique tão sobrecarregado assim, aumentando a sua vida útil. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E aproveitando esse material de uma forma muito melhor, né, Luares, fazendo com que ele floresça aí nos canteiros e nas praças aqui de Goiânia. Volto com você. Pois é, e tem um detalhe também, viu, Camila, como você falou, eu decidi sair da teoria e para a prática com reaproveitamento. Isso aqui, ó, esse material, de repente você tem aí no seu supermercado, no seu bairro, alguma coisa, você pode triturar isso aqui e transformar. Hoje é mil poucos reais, você compra um triturador de galhos e tudo mais, você vai triturar e fazer ali um material orgânico para você colocar na sua horta, para você colocar no seu quintal. Pega ali um vaso. Ah, Luares, eu moro em apartamento, não tem muito espaço. Compre um vaso de planta e um pacotinho de terra, né, custa 10 reais o pacotinho de terra de 5 quilos. Aí colocou uma camadinha de terra, aí você vai lá, coloca casca de ovo, casca de batatinha, galhos, talos, aquela coisa. E vai fazendo ali uma compostagem, você vai formar um, vai produzir adubo natural na sua casa, no seu apartamento e assim evitar que tudo isso vá parar ali no aterro sanitário. Obrigado, viu, Camila. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós e eu estou tão feliz, né, com essa história da gente ter consciência sobre aquilo que a gente produz e aquilo que a gente consome também, né.